Super Mario Bros, Super Mario Bros 2 e Super Mario Bros 3 Essa é a famosa trilogia do aclamado Nintendinho O Mario é aquele gordinho bigodudo que sai entrando nos canos em busca da princesa Peach Nesse vídeo vamos focar no Super Mario Bros 3 Pois este game possui uma teoria bastante interessante Seria o Mario Bros 3 uma farsa? Segundo uma teoria sim, Mario estaria atuando em uma peça de teatro Ou seja, tudo aquilo que ocorre no game é falso E o jogador seria o telespectador Ok, antes de tudo precisamos conferir a abertura dos dois primeiros games O Mario 1 e 2 Tanto nos dois games eles começam com uma abertura bem simples O nome do jogo aparece, a música começa e etc Já no Super Mario Bros 3 a abertura começa com cortina subindo O que já foi um ponto inicial dessa teoria Porque cortina subindo lembra muito uma peça de teatro Ainda nessa abertura, quando as luzes são ligadas Você pode ver sombras no fundo O que pode indicar que essas luzes são condicionadas por uma lâmpada ou holofote E por que o chão é quadriculado? Qual o sentido disso? Baseando-se somente nesses fatos Pode ser algo totalmente inválido Já que uma teoria dessa necessita de informações mais sólidas Para isso nós vamos dentro do game Lá também existem pequenos detalhes que lembram muito uma peça de teatro Eu vou deixar uma gameplay acontecendo durante alguns segundos E se você for um jogador detalhista Vai perceber o que eu vou falar Assim como dito no início desse vídeo Você percebe sombras no fundo atrás das plataformas E essas plataformas estão parafusadas Pois é, cada uma tem parafusos no canto O que indica que elas fazem parte de um cenário E ainda tem algumas plataformas que ficam penduradas no teto Mas onde que elas ficam penduradas? Já que ali é um céu aberto Não teria onde colocar E ainda tem outras plataformas que são movimentadas por alguma coisa escondida Ao chegar ao final de cada fase O Mario passa por uma área preto e branco Ou seja, sem nenhum tipo de iluminação Seria essa área aquela mesma que os atores entram e saem para atuar? Nós nunca vamos saber disso Esses são os detalhes que chamaram a atenção de muitos caçadores de teorias E por que não? Talvez a Nintendo tenha pensado muito bem nessa possibilidade por trás das câmeras Ou não? E aí? Você acredita nessa teoria? Se você curtiu, clique em gostei Inscreva-se no canal E siga a gente nas redes sociais E aí? E aí? E aí?